Bem-vindos, hoje é um dia incrivelmente histórico e épico pra todo mundo que joga Pokémon Sword and Shield. Vocês sabem que, bom, a gente fala sobre tudo, né, aqui todas as notícias do Pokémon. Então, só pra dar aquele toquezinho, ontem teve um dia, eu diria até avisado, desculpa. Ontem teve um dia de Spotlight, nem eu sabia que ia ter, na verdade, eu achei que ia ser uma coisa só da semana passada. Parece que agora, toda terça-feira vai ter uma Spotlight Hour, que vai ser das 6 até 7 da noite, horário local, né, então aqui, no caso, o seu horário, onde você estiver. E foi dia do Spawn, e comparando com o dia do Onix, teve muito mais Spawn de Spawn do que teve Spawn de Onix. Não consegui nenhum Shiny, infelizmente, mas teve. Então fica aí essa dicazinha. É, o que a gente tem que falar agora? Hoje saiu o Pokémon Home, e com o Pokémon Home, muitas outras coisas mudam dentro do Sword and Shield. Por quê? Pokémon Home é uma rama onde você vai pegar, passar um monte... Ei, deixa eu parar. Passar um monte dos seus Pokémons que você tinha ali parados, né, das gerações anteriores, que, por exemplo, não tinham saído ainda do Pokémon Sword and Shield, agora vão estar disponíveis. Então são todos os 900 Pokémons, tá? Mas tem aí pelo menos mais uns 200 que vão entrar com a próxima atualização, que é a do, né, a ilha extra lá que eles vão colocar. O que acontece? Eu nem baixei ele ainda, vou baixar ele aqui agora com vocês, e a gente vai analisar e ver o que que tá acontecendo. Antes de terminar o download, eu já vou falar pra vocês, importantíssimo, você não tem só o Pokémon, o Pokémon Home, pra você ficar calma aí, não tem só o Pokémon Home dentro do seu Switch, você vai ter o Pokémon Home pro seu celular também. E o que que isso te dá? O que isso te deixa, deixa você trocar Pokémon, mexer na sua box, em qualquer momento, enquanto você tá, né, on the go, por aí, andando. Ele vai ter, o Pokémon Home vai ser ligado ao seu Pokémon, se você tem, né, o Pokémon, o Poké Transfer, ou a sua Pokémon Bank, que é aquele Pokémon, esse tipo de Pokémon Home, só que tinha no Nintendo DS, que era tipo 5 dólares por ano. Agora eu acho que o Pokémon Home é 15 dólares por ano, e você tem também uma versão que é meio free, a gente vai ver tudo isso junto quando a gente entrar ali. Mas, é interessante baixar no celular, já baixar agora, que eu vou explicar pra vocês o porquê daqui a pouquinho. Ele pergunta aqui se você, ele pergunta aqui se você já ligou, é, linkou a sua conta da Nintendo à versão mobile do seu Pokémon Home. Então eu vou parar aqui, eu vou fazer isso no meu Pokémon Home, no celular, antes de qualquer coisa. O jogo pergunta a minha região, em Américas, ele só me dá as opções Canadá, Estados Unidos, Chile e México. O Chile tá dentro da lista, a gente não tá. Ser brasileiro é muito bom. Sim, eu tenho que escolher a opção Outros. Pronto, criei minha conta, pelo Pokémon no celular, agora eu vou colocar aqui o Yes. Ele pergunta ali se você já jogou antes, tá, ou se você quer criar uma conta, você vai dizer sim. Pode criar uma conta pra mim aí, que eu nunca usei o Home antes. É, agora a gente vai ver aqui como é que faz. Let's get Pokémon Home started, ok. Brilliant. Hum, ah, me perdoe, eu nem estou na tela, professor Carvalho. Cara, que eu... Tudo bem, não é a roupa mais ridícula que um personagem do Pokémon já teve antes, mas esse só... Deixe-me introduzir. Eu sou o pesquisador Pokémon Grand Oak. Seria tipo o vovô Oak, mais ou menos, ou o grande Oak. Carvalho, não é o Carvalho. É, muito bom conhecer você. É, me pergunte se é tão abrupto, mas o meu sonho é criar um Pokédex que inclua todos os pokémons do mundo. Mas, claro, se eu estou sendo honesto, é muito difícil pra mim conseguir fazer isso sozinho. Mas, acontece que agora a pouco eu ganhei um incrível grande aliado. Olha, você é, é claro. Eu tenho um favor pra te pedir. Eu desenvolvi um Pokémon Home e quero brinhar muitos e muitos pokémons pra cá. Eu tenho certeza que ainda tem muito que você não sabe sobre Pokémon Home. Sem problema, então, vamos... Poké Boy. Vamos, então, perguntar para o Poké Boy se você... Ah, Poké Boy deve ser aquele cara com aquela roupa do demônio que parece uma Pokébola que quer engolir a sua alma, sabe? Que é tipo o mascote no Sword and Shield. Que ele tá em todos os ginásios quando você vai e ele te dá umas bolas. O cara com a cabeça de Pokébola gigante. Acho que é isso. E aí, galera? Meu nome é Poké Boy. É ele mesmo. É o mascotinho dos ginásios. O meu trabalho é ajudar vocês a descobrir tudo sobre o Pokémon Home. E se você quer saber o que você pode fazer em qualquer uma das telas, é só apertar o botão menos. O botãozinho aqui da esquerda. Essa aqui é o menu principal. Uh, sorry. Essa aqui é o menu principal onde você vai ser capaz de acessar todas as coisas disponíveis. É só escolher o que você quer. É só escolher o que você quer. Leve o cursor com o... com o... com o... Desenegocinho aqui esquerdo. E escolha a função com um A. Ou seja, como qualquer outro jogo, videogame do universo. E se você quer voltar para a tela anterior, é só apertar B. É. Pois é. Número de Pokémons depositados. E a gente já começa com um Pokémon depositado. Que aí começa um das grandes... Um das grandes... Um das grandes... Grandes surpresas aqui do negócio. Pokémons depositados. Pokédex. Número registrado. É bem provável que isso aqui tenha tipo... Porque eles disseram que eles queriam fazer o Pokémon Home. Não ser só um negócio para você guardar. Que era o que o Pokémon Bank era, né? No... 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 no DS. Eles queriam que isso fosse como se fosse um jogo em si. Então provavelmente você vai desbloquear alguns perks, algumas coisas. Talvez ganhar itens para o seu jogo mesmo. De acordo com o número de Pokémons que você registra. O número de boxes que você enche. Não deve ser muito difícil porque provavelmente se você vai conseguir passar dos jogos anteriores. A gente já deve ter tipo muitas decks prontas. Parece mesmo que eu tenho Living Decks. Que eu passo tipo tudo de uma vez. E já tem tipo cada uma das evoluções de cada Pokémon ali. E já tipo... já pego o Shiny Charm de uma vez. Pois bem. Pokédex. A gente pode ver todos os Pokémons. Ah tá. Quando você não sabe... Quando você não sabe da onde que é o Pokémon. Né? De qual região. Tudo bem. Faz sentido. E aqui a Clara ele mostra né? Uma foto dos... Dos iniciais de cada região. Para você saber. Uma ideia melhor de qual região que é. Que é engraçado porque ele tem as fotos deles aqui. Mas aparentemente não tem registrado. Mas tudo bem. Quem entende né? Pokémon. A gente vai entrar aqui. Esse deve ser o nosso banco. A gente tem... Ó. Você pode acessar. Vou acessar o banco do meu... Do meu Pokémon sordo. Ó. E aqui ó. Na esquerda a gente tem o banco. Que é o... O banco do Pokémon Bank. A Basic Box. Como esse aqui é o Pokémon... O Pokémon Bank de graça. A gente então tem só uma box aqui. Com 30 coisinhas. Agora. Se você for ver aqui. Como você está vendo aqui na ordem certinha né? Pokémon número 1. Número 2. Número 3. Número 4. Número 5. As evoluções todas certinhas. Que é o jeito que eu gosto de fazer. Essa aqui é a box do meu Pokémon Sword Shield. É assim que funciona. Para quem nunca usou um Pokémon Box. É que nem... O Pokémon Bank. É que nem o Pokémon Bank. Só da mesma forma. Aí você vai pegar. Tipo. Ah. Quero colocar uma outra pincha aqui. Nossa. Que ótimo. É só apertar A. Não tem o que selecionar. Pronto. Arrastei a outra pincha. Eba. É. Pronto. Eu não vou tirar do lugar. Porque eu gosto de deixar bonitinho né? Não pode passar ovos. Como sempre foi né? Tem um X ali na tela. Aqui debaixo de onde está o cursor gente. Fica com o olho ali ó. Você vê que aparece que o Pokémon pode ser G-Max. Eles tem na esquerda a bola com que ele foi capturado. O nome do Pokémon. O sexo dele. E se ele pode G-Max ou não. E a direita o símbolozinho do tipo dele. Que é Fairy. Que é o mesmo símbolo que eles importaram do Pokémon Go. Interessante. Acho que eles adotaram algumas coisas no Pokémon Go também que colocar nos jogos. Pois é. O mais legal. Mais legal. É. O mais ou menos mais legal de tudo é que a gente tem aqui. Os Shines aparecem. De a... Como... Como eles. Eles são os Shines mesmo. Tipo. A cor deles não aparece tipo. No box normal. Esse Pikachu se ele fosse o Shiny. Ele ia aparecer da cor do Pikachu normal. Que nem esse. Mas aqui ele aparece com a cor do Shiny mesmo. Que é algo que eu acho que nunca teve em nenhuma geração. Se eu não me engano. Acho que na geração 5 ou 6. Quando se colocava um Shiny na box. Ele aparecia com o Sprite na box. Shiny. Eu acho. Não tenho certeza. Se você apertar X. Você consegue ver todos os Pokémons que tem em todas as boxes de tudo. Olha só. Os branquinhos aqui são Shines. Os Pichinhos. Os G-Max Shines. Também. Que a gente pegou esse fim de semana. E distribuiu pra galera. Então. Sei que a gente no Twitch aí. Que você pode ganhar Shines também. Ah. Eu descobri o problema. É que a gente tava... O... O nosso amiguinho Poké Boy me ajudou. Eu tava apertando o Z. Achando que o Z era esse. Porque antigamente. Isso aqui era Z. E isso aqui era RL. Hoje isso aqui é o Z. Cérebro. Pois bem. Ó. Se aperta o Z. Ali em cima você vê que tá mudando a corzinha do meu pointer. Né. E ali em cima tá rodando. Isso aqui é o jeito de selecionar vários Pokémons. Quem tá no jogo. Isso aqui é pra você só levantar e abaixar. Ele já começa a ser o padrão quando começa aí. Aqui pra você pegar e ver. Check Summary. Pronto. Aí você vê todas as coisas deles. É da região de Galar. Gosta de sei lá o que. Características. Gosta de correr. Você vê o que ele tem de mais e menos. Você vê os IVs dele. Os IVs eu acho que não tem aí. Vamos ver. Y. Base Points. Quando você aperta. Cadê aqui. Mais. Connected Games. Ele te diz pra que jogos que você pode transferir ele. Eu não tenho um shield. Mas ele tá dizendo pra que jogos que eu posso transmitir ele. Eu não posso mandar ele pro Pokémon Let's Go. Obviamente. Porque ele é de geração 8. Já são 3. Mas geração 8. E se fosse um Pokémon da primeira geração do meu Let's Go. Provavelmente eu vou poder jogar. Mandar ele pra esse jogo. Poder mandar ele pro outro Let's Go. E por aí vai. E é claro. A estrela do dia. O nosso Pikachu. Esse Pikachu aqui. Ele vem como presente. Por você ter. Baixado o Pokémon Home. É simples assim. Seems to have had a faithful encounter in Pokémon Home. Loves to eat. Hardly. Habilidade static. O que mais? Vamos ver. Base Points. Faça ideia de que ele tem especial. Eu queria saber se esse Pikachu tem alguma coisa especial mesmo. Mas pelo que eu vi online. Parece que a galera tá falando. E ele não tem não. Cara, eu quero sair daqui. Vou apertar o plus. Pra quit. E... Save changes and exit. Save changes. Salva e sai. E pronto. Agora vamos ver uma coisa. Pokémon. Vamos ver todos os Pokémon que você tem. Vamos usar o Storm Shield. Estão entrando. Move. Coloquei. Move. Tirei. Tá. Save. Eu só encostei ele ali. Eu baixei ele na box do Pokémon Home. Tirei. Ainda conta como um pouco não registrado. Vocês estão vendo aqui embaixo. Um pouco não registrado. Agora se eu pegar. Bom que isso aqui conecta rápido. Porque com o DS, cara. Era horrível. Ficar tipo... Tá. 40 segundos. Mas ainda assim. Era muito tempo pra conectar. Vamos lá. Selecionar 3. Colocar aqui. Plus. Save. Execute. Pronto. Tô salvando. Pronto. Temos 4 Pokémon registrados na nossa DEX. Vou colocar eles de volta no lugar, claro. Porque o meu toque aqui não vai me deixar deixar eles fora do lugar. Ah, é engraçado que eles ficam na ordem. Eles não ficam, tipo, exatamente onde você colocou eles na caixa. Porque era o Pikachu lá na esquerda e eles estarem aqui, né? Pois bem. É. Deixa eu levar pro lugar dele lá na direita. Olha o que a gente tem aqui embaixo. Notebook. Pra que serve isso? History e Records. Ah, tá. Olha só que interessante. Pikachu as a first time access gift. Pikachu como um presente pela primeira vez de acesso. Aqui ele tá mostrando lá na direita a espadinha, então quer dizer que era do Pokémon Sword. Depositados 3 Pokémons. Aí a gente ficou com um total de 4 Pokémons na caixa. É basicamente um extrato, cara. Como se fosse... Esse não é o Pokémon Bank, mas como se fosse um banco mesmo. Tá te dando o extrato de tudo que você tinha. Records. Ah, ok. Número de tasks completado. Tasks. O que são tasks? A gente vai descobrir. Total points earned. Zero. Ali embaixo provavelmente são os mais recentes colocados. Pokémons depositados. Zero. Pokémons... Ué. Mas eu depositei e eu defraei. Três. Ué. Como assim? Vamos ver o que são os tasks. Move. Ah, aqui é pra você trazer eles no seu Pokémon Bank. Points. O que são os points? Você pode pegar battle points. Hum. Lightspeo Pikachu aparentemente não tem como pegar battle points. Porque não tem um sistema de battle points lá. Se você quiser conectar esse jogo. Sim, absolutamente. Seleciona um jogo para mandar BP. Pokémon Home Points. Lá em cima. Zero. Um ponto igual a... Ah tá. Um BP igual a 30 pontos. Aí eu tenho 21, tá. Ok. Como que eu faço para ganhar pontos? Não sei ainda. A gente converte os pontos daqui em battle points. Então de acordo com o nosso... De acordo com o nosso amiguinho aqui, o... Ball Boy. Poke Boy. O que acontece é... Quanto mais Pokémon você coloca na sua caixinha de Pokémons. Ou seja, se tem 30 Pokémons ali, provavelmente, provavelmente, 30 Pokémons na caixa, 30 battle points. Um battle point. Cada 30 pontos é um battle point no jogo. Que é o ponto que você usa para comprar as coisas na torre de batalhas lá. Uns itens de evolução, uns itens de aumentar poder, entre outras coisas. Provavelmente, se você baixar o negócio, se você tiver os 6 mil, na verdade, espaço de Pokémon. Você vai encher eles com 6 mil Pokémons. Ah, já trabalho. Você vai estar ganhando aí... 20 por 30. 200... 200 battle points por dia. Evento parado não rende. Usai o chat aqui. Vamos ver. Plano de 12 meses. Provavelmente, como a gente está no Brasil, ele não vai mostrar para a gente isso. Eu não sei se o pessoal da Nintendo pensou nisso. Não está disponível no seu país ou região. Então, um brasileiro se vira, vai no Nintendo eShop, né? Pela internet e compra um negócio de 12 meses. Ou, esperamos que... Nossa, ele até me tirou do jogo. Que desnecessário. Espero que, pelo menos, pelo menos, assim, o mínimo, você consiga comprar. Porque vai que não esteja sequer disponível no Brasil. Eu vou ficar chateado. Sério, mas o que tem de opções? Volume da música. Ah, tá entendido. São 5 volumes. Vou deixar no 3. Sound effects volume, ok? ID de support. O meu plano atual é o básico. E você pode, sim, mudar a língua. E eu posso apertar Start para resetar todos os settings. Mas eu não pretendo resetar os settings. Agora, vamos dar uma olhada no nosso Pokémon Home. No celular, porque eu acho que é até mais interessante ali. Vocês já vão ver porquê. Abrimos o nosso Pokémon Home. Tap to start. Vamos lá. Ele tá meio isodo, assim, o holograma mesmo, tá? Peço desculpas pela qualidade da imagem. Mas é que o equipamento aqui, infelizmente, temos nossas limitações. É, aqui ele me pergunta o nome que nem o professor Roku no jogo original mesmo. Mas é engraçado porque ele não pediu nada no Switch. Ah, que graça. Você pode escolher qual desses ícoles representa você. Eu vou escolher o avatarzinho da geração 3. Eu gosto dele. Ou não? Esse aqui? É. Não. Esse aqui mesmo. Ah, que legal. Error. Error 01. Sim, estou feliz. Espero que não seja um erro mesmo. Ah, ele vai me dar um Pokémon mesmo. Você não tem Pokémon? Ah, nesse caso, eu acho que eu vou te dar um como um presente especial. Eu já sabia que isso ia acontecer, mas eu estou emocionado. Ai, gente. Como eu já tenho um Charmander. Como eu já tenho um Charmander. No Switch. Eu acho que eu vou. De... Bulbasaur. Depois me digam aí nos comentários o que vocês acharam disso. Se vocês concordam ou discordam. Qual seria a escolha de vocês? O nome dele é... Ele era o... Número... 1. Ele era o... Se o jogo está dizendo é porque ele é mesmo. Challenges. Então tem Challenges aqui. Depositar um Pokémon. Ah. Isso aqui também não tinha no Home. Então, com certeza, baixe isso aqui porque você vai ganhar pontos com certeza. Depositar 30 Pokémons. 2. Por alguma razão, ele não contou... Ah, deve ser tipo... Tenha depositado ao mesmo tempo. Por isso que ele não deve ter contado. Porque eu tenho o Pikachu aqui ainda. E agora eu tenho o Bulbasaur. Ok, faz sentido. Deposite Pokémon que estão em Pokébolas. Ah... Os outros Pokémons eu acho que não estavam em Pokébolas. Por isso que... Porque quando você brida, dependendo do seu macho ou fêmea, o filhote pega a Pokébola do... Do pai, né? Infelizmente. Ou da mãe, não sei. Quais são as Rewards? É que você tem... Lembra do Pokémon Go, né? Você tem o simbolozinho aqui de Poison. Que é... O bronze, o prata e o ouro. O que isso quer dizer? Que você vai ganhar mais pontos para esses Pokémons? Alguma coisa do gênero? Ah... Você registra golpes também. Golpes físicos. Golpes de status. Registrar habilidades. Colocaram umas coisas bem interessantes aqui para o Mobile, viu? Será que essas notas são só por notas mesmo? Local Event Check. Checar o evento... Vamos acessar a minha localização. Ok. Vamos lá. GPS não carregou. Ou não está disponível no Brasil ou não tem. Troca. Não tem nenhum negócio de troca ainda. Amigos. Não temos amigos. Novidades. Não temos. Application. Evento. Batalha. Não temos novidades em nada. Tem aqui um calendário de eventos. Aqui o nosso dia atual. E aparentemente... Ele não deixa eu passar de dia, parece? É, não tem. Ele só mostra para os próximos... Uns 35 dias. Aparentemente. E... Vamos lá. Modest. É... Negócio é... Uma nature para competitivo. Acho que não é uma para ele, mas... É uma nature de competitivo. Dá para ver as estatísticas do ataque. Ele não mostra a força do ataque. Mas dá para você batalhar aqui por dentro. Acho que ainda não, né? Mas vai dar. Pode viajar para Pokémon Sword e Shield. E... Posso marcar e desmarcar ele como favorito. Vou deixar ele como favorito. Aliás, eu vou tirar ele como favorito. Porque eu vou passar ele para o meu Pokémon Sword e Shield agora. Trade. Deposite o seu Pokémon numa Wonder Box. E aperto OK. Para ele... Manda ele embora para ele ser trocado. O Wonder Trade é quando você joga o Pokémon. Manda ele embora. E já vem outro no lugar, entendeu? Agora no GTS você coloca e fala. Eu estou dando esse Pokémon. Quero tal Pokémon em retorno. Eu sugiro criar um Room Trade. Quando você gostar e quiser trocar Pokémon com um grupo de jogadores que você conhece. Popular Pokémon. Littenization is amazenta. A galera está trocando Litten. Provavelmente. Ainda não dá para passar eles. É claro, os Unons, né? Flores. Então não são Pokémons do Pokémon Go. São Pokémons, né? De outros jogos. BTS. Proper Pokémon. Ranking increasing rapidly. E o Larvitar, é claro. Está ategressando. Por que o Larvitar? É o Larvitar, né? Raros. Populares. Frequentemente. Uh. Challenges. Ah, check... Check as news 10 vezes. Ah, tá. Eu tinha que checkar uma vez. E... Rewards. Eu só ganhei isso aqui. Será que é um sticker? Alguma coisa assim? Ah, eu quero poder usar isso em algum lugar, poxa. Ah, o que muda é o tamanho do sticker. Tá. Mystery Gifts. Na minha área. Então aparentemente vai ser regional, o que é horrível. Porque é muito provável que eles só façam, tipo, coisas regionais pros Estados Unidos, Europa e Japão. Gifts Box. Tem nada. Opções. Ah, tá. Você tem. É claro. Premium. Move Pokémon over from Pokémon Bank. Ah, você tem que ter o prêmio pra ter os pokémons do Pokémon Bank. O Pokémon Bank tá de graça, aliás, durante um mês. Você vai ter, tipo, você pode baixar ele e ter um mês de graça pra você passar os pokémons do Pokémon Bank pro seu pokémon, é, esse aqui. Só que, é aquela coisa, né? Precisa ter seis mil pokémons. Tem até dez pokémons de troca na Wonder Box até o mesmo tempo. Três pokémons pra troca ao mesmo tempo no GTS. Create Room Trades. Gain Access to Judge Function. Então, Judge Function é só pra quem tem o pago. E é claro, com um pouquinho da ajuda da internet, a gente sempre descobre. E tá aí. Você tem sim diferenças, obviamente. Mas aqui é uma lista do que você pode ou não pode fazer com a versão do Mobile e com a versão do Switch. Na versão, né, pra você mover pokémons do Let's Go, Ivy, Let's Go, Pikachu e do Sword e Shield, você pode fazer isso na versão do Switch, mas no Mobile você não pode. Então, no celular você não vai poder trocar, levar pokémons pro seu videogame. É, mover o pokémon com o Pokémon Bank, que é o pokémon Robin do Nintendo DS. Judge Pokémon, que é mostrar os IVs dele. Tem os dois, só que só pago. Isso eu não consegui achar no Switch, mas com certeza se você pagar no celular, no Switch vai estar pago também. Porque aparentemente era o mesmo preço. Trocar pokémons. O do Switch não deixa, mas no celular você consegue. Receber Mr. Gifts. Você não pode no Switch, mas no celular você pode. Checar a informação sobre batalha. Não pode no Switch, mas no Mobile você pode. Então tem bastante coisa que no Mobile faz que o Switch não faz. Checar novidades. Tem que estar aquela medalhinha lá. No Switch não pode. No Mobile pode. Trocar pokémon home points por battle points pra você comprar os itens lá no jogo do Sword and Shield. No Switch pode, mas no Mobile não pode. Dá pra você ver que o negócio faz sucesso, porque se você olhar ali em cima, o número total de trocas que já houveram. 244.546 trocas até o momento. O mundo inteiro, mas ainda assim, se você pensar que o negócio saiu, tipo, faz nem 10 horas. É troca pra caramba. Talvez o pessoal só querendo já pegar as medalhas, mas ainda assim. E pra você que joga pokémon GO, não, infelizmente ainda não está disponível a troca de pokémon, o envio de pokémons do pokémon GO para o pokémon Bank. E agora pra finalizar, a gente vai fazer aquela, bom, a nossa primeira transferência do jogo, né? Vamos conectar com o nosso pokémon Sword and Shield. Vamos fazer a primeira transferência. Eu vou passar o Pikachu também, porque eu quero ver o que ele tem de especial, se tem alguma coisa nele, né? As vezes que aparece só no jogo. Mas vamos lá. Selecionei os dois. As equipes mesmo, né? Esses dois amiguinhos. Isso aí. Pronto, eu tô apertando o Start pra dar o Crit. Save, Change and Exit. Se você não colocar salvar e Exit, ele não vai salvar, não vai fazer como se nem tivesse passado pokémon nunca. Tá bom? Então, se você fez mudanças que você quer manter, tem que apertar o Plus e tem que salvar nisso que sair. Senão, não rola. Aí eu vou só, já ir direto pro Home. Vou ligar o meu, vou ligar o meu pokémon. O Super Smash Brothers tá baixando ali, porque eu tive que deletar ele, porque eu tava sem espaço. Eu já coloquei um cartão SD no videogame, agora Deus sabe quando eu vou precisar de mais espaço, porque... Eu não sei quando eu vou começar a comprar jogos de novo. E... Adoro que você entre pra... Ver a sua bag. E... Vamos lá. Teams. Aqui está o nosso primeiríssimo. O nosso incrível. O nosso maravilhoso. O Bulbasaur. O primeiro Bulbasaur do jogo. Em que lugar que ele vai estar na deck, que eu não faço ideia. É, mano. Pretty good. Todos eles são pretty good. Tudo pretty good também. Ele não tem nem... Ó, ali em cima. Olha aí, você tá vendo lá no topo, perto do ar, vocês. Você tá vendo a pokebola, né? A outra bola que eu já ia capturar. E o nome dele que é a Flap. Então, embaixo, número 206 na Pokédex. No Bulbasaur, não tem número. Pikachu, número 194. Colossal, 163. Comou, 394. No Bulbasaur não tem número, porque ele nem existe na decks ainda. Mais uma coisinha antes da gente terminar de vez. Acho que aqui, né? Mas aqui sim. Se a gente terminar de vez o nosso... Esse nosso vídeo de hoje. Pra você que tem aí seus lendários, tipo o Hashiran e o Kyuren. Esse carinha aqui, ó. É pra ele te dar o item que faz você atualizar. Que faz você poder juntar os dois. Lembra? Que você pode pegar e fundir o Kyuren com o Hashiran ou com o Zekron. Pra fazer o Kyuren White e o Kyuren Black. Além de que mais pokémons? Ah, tem o Necrozma. Tem o... Ai meu Deus. Lunala e o Solgaleion. Então, você vai falar com esse cara aqui. Tá, ele vira Bargans. Prontentemente, a partir do momento que você tiver um desses pokémons na sua equipe. Esse cara tá programado pra ele chegar e falar. Ah, eu vendo muitas coisas estranhas que blá 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 blá. Eu não sei o que fazer. Então, toma isso aqui. E ele te dá o DNA Splicer. Que é a coisa que te permite fundir os pokémons. Né? O Solgaleion, o Tauses e... Todos esses pokémons aí que se fundem. Se você não lembra dessa cidade. Que eu acho bastante improvável. Mas vamos lá. Mostrando o mapa. É essa cidadezinha aqui, ó. É só se pegar e voar pra ela, ó. Com esse ginásio marrom. Que é o... Acho que é o... Acho que aqui que era pra ser o de luta ou fantasma. No meu caso era de luta. Se não tivesse sido de terra. Eu não lembro mesmo. É aí. É isso aí. Vem participar das nossas lives, galera. A gente se diverte bastante fazendo live. Eu vou estar hoje... Hoje é quarta. E nas quartas a gente caça rosa. Então, é dia de pokémon. Shining rosa. A gente vai estar procurando. Terminando de achar o nosso Komala. Que a gente ainda não achou. Já acabou até o período da nossa caridade. Mas... O painel ainda tá lá. Então, quem quiser doar pra nossa caridade. Pra ajudar a Austrália. Ainda tá disponível o... Ainda tá disponível os pontos de doações. Lá embaixo no nosso canal. Entra no Twitch. Chega a gente. Pra criar uma conta... Dá pra ligar pelo Facebook ali. Rapidinho pra criar a gente. Mas siga o nosso Twitter também. A gente tenta compartilhar o maior número de coisas possíveis pelo Twitter. Notícias e coisas do gênero. E é isso aí. Até a próxima, gente. Muito obrigado e... Valeu.